Olá, pessoal! Uma das alunas veio me fazer uma pergunta no privado sobre a diferença do my e mine. E eu acho que essa é uma informação relevante para todos vocês, então eu decidi gravar esse vídeo explicando. E no final vai ter um treino do Echo Practice para fazer com várias frases de exemplo para vocês gravarem o uso dessas estruturas, dessas palavras. Eu vou dar um exemplo aqui de duas frases para vocês perceberem a diferença entre elas. A primeira frase é... Traduzindo, a primeira frase fica... Aqui você está usando o my e o book. Essas duas palavras. O book, que é o que que é seu, precisa ser mencionado quando você usa o my. Toda vez que você vai usar o my, você precisa necessariamente falar o que é a coisa que você está falando que é sua. Nesse caso, o livro. Para a segunda frase, que era... O livro amarelo é meu, a tradução fica... The yellow book is mine. Aí a gente usa o my. Por quê? Porque você não precisa falar meu livro de novo. Então, em vez de falar... O livro amarelo é o meu livro, você pode tirar esse livro do final e ficar só... É meu. Por isso que ele é chamado de pronome, porque ele substitui o substantivo. Você não tem que ficar repetindo o livro toda hora. Você pode falar só my, que já significa meu livro. Então, tem dois jeitos de falar essa frase. Ou você diz... The yellow book is my book. Só que se você for falar my, tem que ter o book de novo, repetido. Ou você diz... The yellow book is mine. Porque você já falou o book no começo, então não tem por que repetir ali no final. Vamos fazer outro exemplo aqui. Imagina que você está conversando com alguém sobre a cor da sua cama. A pessoa fala para você... A minha cama é marrom. My bed is brown. E você responde... A minha é roxa. Aí você não tem que falar cama de novo. Você pode... Em vez de falar my bed, minha cama, você pode falar só mine. Então, a minha é roxa, vai ficar mine is purple. Eu e a Larissa criamos um treino para vocês fazerem com várias frases de exemplo, com o uso do my e mine. E o link para esse treino no Eco Practice está aqui embaixo. Se você tiver qualquer dúvida sobre como fazer esse treino, me manda uma mensagem no privado que eu posso te ajudar. Espero que esse vídeo tenha ajudado, espero que vocês consigam fazer o treino e até a próxima.